Vai começar o segundo tempo da segunda semifinal, por motivos técnicos, nós do M30 pedimos desculpas a todos os nossos telespectadores pela falha técnica, só conseguimos retornar aqui para esse segundo tempo, mas que valha que estamos aqui, estamos pedindo desculpas na humildade e segue o jogo! Vamos junto aqui com o Clebson, ali com o Geraldo, o zagueiro do time do Águia, chegou ali o Nego, perde a bola, recupera ali o Geraldo, recupera ali o Nenê, perde a bola, volta a bola ali para o time do Águia, ali o Clebson recuou de cabeça para o Preitinha, aí já veio o Geraldo na lateral, lançou ali para o Thiago, bateu o Thiago, achou ali o Marco, o Marco, isso aqui bateu e dá o livro, abatiu e tocou para o Thiago! O Thiago perdeu o lance e a bola segue, fica com o Márcio maluco, chegou aqui com o Antônio, com o Antônio, chegou aqui o Nenê, o Nenê limpou a bola, traçou, tentou encontrar ali o Essinho, o Zinho, chegou ali o Nenê, chegou ali o Thiago, bate e rebate a bola, é, esse canteio! Só lembrando que o número 7 ali do time do Porto é o Zinho, que tirou o lateral, chegou o Alex, Alex bateu, perde a bola! Desvia e lança a bola para fora e é esse canteio para o time do Porto, ali com o número 7 ali o Zinho, vai cruzar a bola, vai tirar o canteio, cruzamento, no segundo pau, chegou o Thiago Nomeno, chegou o Tônio, o Tônio bateu, a bola desviada novamente o Thiago, é outro canteio para o time do Porto! Novamente ali o Zinho para tirar os canteio, cruzou a bola baixa, tentou dar, olha o Alex! Depois de uma jogada espetacular do Nenê, de calcanhar, a bola sobrou ali para o Alex, e ali o Petinha fez uma ótima defesa, o que seria o gol do time do Porto! Se eu não me engano, esse é um jogo que está inaugurando o novo terno do time do Porto, um terno lindo, maravilhoso, um terno com uma com abóbora! Tirou o descanteio, tirou o bairro! GOOOOOOOL! 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 É! Cadinho! Abre o placar do jogo! Vira o zero do placar! E agora o Porto tem 1! E o Águia tem 0! Olha ali o nego! Agora com o Clebson! Um gol maravilhoso! E o escanteio que foi tirado de uma bola rasteira! Ele é oportunista, chegou com muita categoria, insistência e fez um golaço! Aí já veio o time do Porto novamente e bateu! Eita! Ah! Ah, o Zinho! Zinho tentou lá no chute de bico, ela passou lá do outro lado! O Betinha ficou só assistindo o lance! Com menos de 4 minutos do segundo tempo! O time do Porto abre o placar! Aí o time do Águia não tá morto! Chegou ali o... É sim! Tira pra lateral! Olha o Edilson! Ali achou o Marco! Marco pra Edilson, Edilson e Marco! Ficou os dois na dúvida! Chega o Alex! Não tem nada a ver com isso! Tira pra lateral! E vem o Edilson! Ali o Neu que tá de calma! Ali o Danoninho! Ali o Thiago! Ali o Tônio! Tônio! Tônio achou a bola! Mandou a bola lá pro Neném pro outro lado! Neném ganhou... Mas o Geraldo é mais rápido que ele! Aí achou o Thiago! O Thiago driblou! Domina a bola! Aí achou ali para o Clebson! Ali o Clebson! Ali o Geraldo! Recebe a bola! Traz a bola ali pra trás pro Clebson! O zagueiro do time do Águia! Ali se projeta ali o Neguinho! Ali o Geraldo! O Neguinho serve a dica da jogada agora! Pega a sua posição! A bola volta ali para o Petinha! Chegou ali o Nego! Nego volta para o zagueiro! Clebson! Clebson! Lança a bola! Tenta encontrar a bola! Chega nele! Ele protege! A marcação é dura do Alex! Ganha a bola! Ganha e perde! Não bate e rebate! Opa! Opa! Falta! 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 Falta aí em cima do atleta Neném do time do Porto! Ali o Márcio Maluco! Márcio Maluco é um cara! É um goleiro! É um atleta! É um atleta de categoria! Ao mesmo tempo é um goleiro! É mais conhecido como um goleiro que pega pênalti! Tanto nos torneios de pênalti ele é sempre um goleiro da dupla! E também é um goleiro amador! Goleiro do time também da portuguesa! Vamos lá galera! Segue o jogo! Ali com o Esinho! Botou a bola ali pro Tônio! É o 9! A marcação de trás lançou a bola! Ele lançou a bola! A bola passou direto! Chegou o cruzamento! Petinho! E a bola é escanteio! O Águia tá deixando o time do Porto jogar! Ali, ali o... O... O Zinho! O Zinho cruzou a bola no chão novamente! Ah! Foi assim que saiu o gol do Porto! Vai ver o Marco! O Marco é ligeiro! O Marco é liso! É o Marco é liso! Chama um jogador! Chama o time! O time não vem! Chegou agora! Chegou o Clébson! Achou aqui o Nego! O Nego tenta... Recupera o time do Porto! E joga a bola lá pra cima! Bateu na rede lateral! Então o lateral vai para o time do H! Ali com o amigo... Thiago Show! Ali agora deixou a bola pro Geraldo! Geraldo... Olha! Lançou a bola ali pro Clébson! Clébson joga a bola pro Geraldo! A marcação ali do Zinho é... É rápida! A bola sai pra lateral! Lateral pro time do Águia! Águia perdendo de 1 a 0! Ali o Nego domina de corpo! Brincou! Lançou pro lado! Lançou pro Marco! Marco domina! Falta o jogo de corpo! Aí o Nego achou o Thiago! Aí a bola foi desviada! É escanteio para o time do Águia! Lá com o Thiago! Vai pra área! Vai pra área! Vai pra área o Marco! Ele prefere tirar o escanteio! Ele é alto! Deveria estar na área! Pediu a bola ali o Clébson! O cruzamento foi meia altura! A bola passa aí! Márcio tira! A bola lateral com o Geraldo! Lançou a bola pro Thiago! O Thiago amantece a bola! Dominou com categoria! Ele é bom! Tentou encontrar ali o Marco! O Marco não entende a jogada! Aí já vem o Porto com o Cadim! Cadim segurou! Achou! Passou ali o Zinho! Zinho dominou! Parou! Olhou! Bateu! Pra fora! Epa! Que chute! Aí já vem o Clébson! Clébson domina! Encontrou lá! Opa! Que que é isso? Antônio! Bota uma cola meu amigo! Recebeu ali o Nenê! Recebeu ali o Nenê! O Alex! Toca o passe entre o Nenê e o Alex! Fica naquele toque de bola! Aí achou ali o Zinho! Zinho cacalhar! Passou o Alex! Já vem o Porto! Feitinha faz aquela defesa! A bola bata em cima! E em cima é lateral! Aí tira o lateral Alex! A bola aqui com o Cadim! Cadim já achou aqui o Antônio! Antônio! O Antônio bateu! E Tinha faz a defesa! E a bola depois de resvalar no Nenê! É lateral para o time do Águia! E aí recebeu a bola lá do outro lado o Geraldo! Aí o Clebson! A bola passa direto! Vem para o Neguinho! A bola gira do outro lado para o outro! A bola vai para o Geraldo! O Geraldo domina! Nove minutos do segundo tempo! Aí agora o Clebson! Chegou ali perto dele o Marco! Ele encontrou o Edilson! Edilson limpou! Eita! Que que é isso meu garoto! Aí já vem! Aí já vem o Essinho! Aí dominou o Marco! Dominou o Essinho! Ganhou a bola! Chegou o primeiro time do Águia com o Marco! Aí tira o Alex lá de trás! Dominou o Marco! Fica entre o Marco e o Nenê! Melhor para o Marco! Melhor para o Geraldo! A bola chegou aqui no Nenê! Na marcação dele o Zinho! Eu só vou com o Mercuzinho! E vamos embora com o Geraldo! A bola chegou aqui no Clebson! Já veio o Clebson! Lançou! Encontrou o Nenê! O Nenê! O Nenê! O Clebson se desespera! Clebson se desespera! Ali dentro ali o Edilson! Chegou ali com o Cadim! Cadim lançou a bola aqui para o Tom! Então volta a bola aqui para o Essinho! Essinho! Imprensado! Chuta a bola para fora! Agora ali o Clebson achou ali o Marco! O Marco bate no peito! A moto é essa bola! Passou o Marco! Olha o Marco! Olha o time do Águia! Olha o Marco novamente cruzou! Tira em cima dali! É o time do Boto! Ele não está entendido! O Águia bota a pressão em cima do time do Porto! Agora ali o Nenê cruzou! 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 Baixa! Bola rasteira! Chegou! O Cadim dominou! Trocou! A bola passou! A bola ia sobrar para o Tonho! lateral! Lateral! Para o time do Águia! A bola é lateral! E agora ali o Márcio! É o Márcio maluco! De maluco ele não tem nada! Aí chegou ali o Sinho! Aí encontrou o Alex do outro lado! Troca a bola aqui para o Zinho! Para o Nenê! Nenê encontrou! O Cadim! Cadim avança! Dribla um! Tocou aqui para o Tonho! Tonho domina! Rota a bola aqui para o Nenê! Nenê domina! Aba a terceira bola! Tentou encontrar ali o Zinho! Chegou o Cadim! A bola chega lá no Alex! Alex com muita categoria! Com muita calma! Sem marcação! Volta a bola ali para o Márcio maluco! Márcio maluco! Toca de novo ali para o Alex! Aí o Alex dá aquele drible ali em Edilson! Aí segue agora aqui com o Sinho! Já chegou ali o Cadim! Tocou no meio! Cadim passou por um! Chegou no Nenê! Nenê tentou encontrar ali o Zinho! A bola passa por ele! Fica a bola ali com o Cadim novamente do Porto! Trabalhou a bola aqui! Encontrou o Tonho! Ele acusa falta! Falta! Falta sem bola é cartão! Falta sem bola é cartão! E já vem cartão amarelo! Ele já tem o amarelo! Ele já tem o amarelo! Não! Ele não tem o amarelo! Ele sofreu a falta que o cara levou o amarelo! É diferente! O Valdir não tem o cartão, o Valmir não tem o cartão amarelo! Só lembrando! Ali o Cadim recebeu uma falta por trás! A bola está em jogo! Chega o Tonho! Tonho! Gol! É do Porto! Vem, vem e o Placar Bonito! Dois para o time do Porto! Zero para o time do Águia! Olha ali o Valmir! Dominou a bola de Percebeu do Clébson! Voltou ali pro Geraldo! Geraldo aqui achou! Achou ali o Clébson! Olha ali pro Petinho! A torcida grita eliminado Para o time do Águia Mas o jogo está muito longo ainda Ainda temos 12 minutos O primeiro tempo Ainda estamos em 12 Ali o Jair Dominou a bola Ali o Clebson tentou achar ali o Edilson Opa Aí chegou ali Aí chegou ali o time Do Águia na lateral Já examinou o Jair Matou o Clebson A bola foi para fora Passa direto Ali o Márcio Aí achou aqui o Alex Já se projetou aqui o Nenê Recebe a bola, dominou Tentou encontrar aqui o Tonho A bola passou Ele protege o Alex E é lateral para o time É do Porto Ali o Nenê É lateral É Alex Ali com o Márcio A bola está autorizada Ali com o Márcio Agora o Alex recebeu a bola Alex de primeira Achou aqui o Tonho Opa Ali entrou o novo jogador Do time do Porto Agora já viu o Thiago Danoninho Vai ter o Thiago Danoninho Márcio Faz uma defesa de videogame Aí o Edilson cruzou A bola ficou com o time do Porto Com o Nego Com o Tonho Dominou a bola Que tocou para o Alex A marcação é pesada Do time do Águia com o Thiago A marcação em cima Aí chegou o Essim Chega de qualquer maneira A bola não sai A bola veio aqui Para o outro lado Aqui com o O Paredão Feitinha Achou aqui o 3 O Clebson Aí encontrou aqui O Thiago Danoninho Dominou a bola O Thiago Protegiu Esperou o Clebson Ele passou A bola não passou A bola não passou Danoninho dominou Protege a bola com o corpo Tenta a bola passar A bola não passa Agora é o Marco Marco voltou aqui para o Valmir Pegou o Valmir Achou aqui o Edilson Tocou com muita força A bola segue É tiro de meta É para o time do Porto Aí vai lá o árbitro Dá aquela forcinha de Gandula Traz a bola para o Márcio A bola já foi lançada para frente Fica com o Geraldo Aí chegou novamente O Geraldo recupera A bola bate Volta para ele Geraldo dominou E a bola vai para fora E o lateral para o time do Porto Ali com o Zinho Aí o Neném Neném e o Zinho A bola ficou com o Geraldo É disso Ganhou a bola A bola mais saiu Lateral para o time do Porto Porque segundo a arbitragem A bola passou do limite permitido Que é a linha lateral Ali o Neném A bola foi lançada Agora ele está com o Marco O Marco domina A marcação é pesada em cima dele Marco segura a bola Protege Clebson Achou ali o Geraldo Aí vem o Geraldo Cruzamento de Geraldo É disso Nem a bola vai para o gol Nem a bola chega no Edilson E a bola sai Ali o Zinho Ali o Márcio Jogo de corpo O jogador fica de fora Aí já veio aqui o Neném Neném achou aqui o Alex Alex jogou para o Neném Neném tem campo para jogar Partiu o Neném Para bater em gol Achou ali o Tonho Tonho bateu 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 para fora Aqui a bola saiu Reinicia a partida Aqui o Valmir Ali encontrou ali o Geraldo Avança o Geraldo lateral Tentou encontrar o Thiago Com a bola muito forte E passa direto A bola fica com o Márcio Márcio já achou aqui o Alex Alex volta para o Márcio Márcio com muita calma Muita categoria Mas acha o Neném A bola volta ali para o Alex Alex lança a bola Jogo de corpo A bola fica com o Petinha Dominou o Petinha Petinha achou aqui o Edilson A bola vai para fora A bola vai para fora A bola está em campo Dois para o time do Porto Zero para o time do Águia Segundo tempo Nós estamos aqui em 19 minutos Falta parar o time O time do Porto Falta ali do lateral Geraldo A bola está autorizada Recebeu Recebeu O Neném Neném Saiu a bola A bola vai para Escruteio A bola vai para o Escruteio Ali o Zinho cruzou A bola ficou no Nos peitos de De Petinha Aí acaricia a bola ali O Thiago Achou ali o Clebson Depois de achar o Marco O Marco achou o Clebson Aí vai ele Segura a bola Traz para o meio Ele armou a jogada Passou o Geraldo Ela recebeu a bola Achou ali o Thiago O Thiago domina Protege Lança para o meio Tenta achar o Clebson Opa Opa Uma falta perigosa Para o time do Águia Já chegou ali o Marco O Clebson E assim projetou Aqui também O Valmir Está autorizado Chegou o Marco Deixou para o Clebson Clebson A bola bate na barreira Está valendo tudo Ele ficou esperando Chegou o Geraldo O Geraldo foi mais esperto Tô Capa lateral Chega aqui o Alex E aí o Alex Achou ali o Nenê Nenê Por um atentor de cacanha Para o Alex Passou direto E ficou lá com o Petinha Aí o Petinha já achou o Geraldo É um jogo rápido Vai lá e cá Geraldo domina Traz para o meio Achou o Marco O Marcos De Nenê Passou um Passou dois Achou o Thiago Thiago tocou Chegou o Torrida Ira de qualquer maneira Relateral Repara o time Do Águia Ali com o Geraldo Achou ali O Clebson O Clebson bateu A bola adivinhou E Nenê Chegou ali o Valdim Chegou ali o Valdim E o Nenê Agora vai ele ali É o Valmir No time do Águia Achou o Geraldo Achou aqui no meio Aqui o Clebson Clebson domina Trabalhou Quer achar o meio A marcação é dura Ele achou o Geraldo Geraldo segura a bola Volta para o Clebson novamente Achou o Thiago O Thiago quer Tá de tocar de primeira Não dá lance no jogo Aí já vem o time No Porto Já vem o Zinho Chega 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 Valdim Chuta e tira De qualquer maneira É o famoso Caçalão Caçalão dá um chute De qualquer maneira A bola bate na rede Se não ela ia para a lua Aí o Alex Lateral Vai encontrar ali O Zinho Zinho dominou a bola Volta para o Alex Alex dá o drible Epa Aí o Márcio Márcio vai achar aqui O Sinho O Sinho já achou aqui Neném encontrou a bola Encontrou o Tom Então está sozinho Toca de primeira Bateu Olha o Lúcio Olha o Zinho Que que é isso Olha o Thiago A bola volta para o time do Águia É o vai e vem danado Opa Arbitragem acusa a mão Do atleta É sim o do time do Porto Já é mais uma falta para o time Para o Águia Tirar Agora é o Marco Marco assumiu a responsabilidade O placar 2x0 Já estamos nos 22 minutos Do segundo tempo Vai pegar o fute Vai pegar o fute Vai pegar o fute Vai Já vai o Marco Está autorizado Bateu o Marco Ele demora Bateu o Marco Passa perto E a bola vai para fora Ele agora o Márcio Márcio pediu a treta Chegou o Alex O Alex recebeu Também recebeu aqui O Neném Avança o Neném Com a bola Ele é o 10 O cruzamento A bola foi desviada Pelo goleiro É lateral Para o time do Porto Aí lá do outro lado Nós temos Nós temos o O Tonho Tonho achou o Zinho Zinho avança Segura a bola Gira o jogo O time do Porto Encontrou aqui o Alex Joga melhor O time do Porto Vencendo por 2 a 0 Aos 23 minutos Do segundo tempo Assim está desenhado A final Opa Assim está Desviado a final Por enquanto O Espírito Santo O Espírito Santo Aí agora aqui o Nego Nego vai encontrar Aqui o Caçalão Caçalão segura a bola Volta ali pro Nego Ali o Nego Encontrou ali Agora o Geraldo Gira o jogo Geraldo procura Um atleta Pra tocar a bola Não encontra Segura Aí achou no meio Aqui o Nego Nego vai achar Aqui o Edilson Homem é bom Homem é craque Homem é vitacular Tentou virar o jogo Pro Geraldo Não deu certo Aí o Nego Domina a bola Taxo Geraldo Dominou a bola Encontrou a bola ali O Valdinho Driblou o Zinho Lançou a bola Encontrou Tentou encontrar O Tony Não achou A bola Segue o jogo Fica com o Marco Marco traz pro meio A marcação é dura De Zinho Zinho passa por um Passa por dois Aclamou da falta E a falta veio A falta veio Zinho tinha driblado um E agora E agora aqui o Tony Ele se projeta Ele se projeta Pra tirar a bola 25 minutos Pra tirar o Tony Bateu A bola passou perto Repetindo Lançou a bola ali Achou o Adil A bola passa por ele Vai ficar de lateral Para o time do Porto Com o Alex Alex não tem pressa nenhuma Vai buscar a bola Tentou Olha o Adil Olha o Adil Olha o Adil Esse canteio Para o time Do Águia Adil Pede falta Dentro da área Que seria pênalti Mas a arbitrage Acusa apenas Esse canteio Agora o Marco do cruzamento Marco do cruzamento Em cima das mãos De Márcio Já se projetou O time No Porto Recebeu O Valdinho O Valdinho Recebeu a bola Não tem agonia nenhuma Achou no meio Achou aqui o Zinho Olha o Zinho A batida Gol É do Porto O gol é dele Menem Fala em teu nome Jogador Muito bem Recomeça a partida Recomeça a partida Ali 3 Para o time Do Porto 3-0 Para o time Eduagia Ali o Clebson Um gol Foi um gol Chorado Vai bola Vem bola Bola não vai Depois de uma bela defesa De Petinha A bola O S Sobrou Colômbia dele Mas chegou O Nenê E fez um golaço Aproveitou a oportunidade A ampliar o placar 3 para o time Do Porto Zero para o Águia Aqui é lateral Aqui a torcida Marcando presença Essa torcida De cachoeirinha Show Essa torcida Show papai Vem cá Vem cá Quem tiver aí Caso de questão aberta Não tem que ir para jogar No time do Espírito Santo Para a campeã Eita E quem me der O senhor tem que ir Aqui Dizendo para a campeã Muito bem Muito bem Muito bem Que vem o Espírito Santo E que vem o Espírito Santo Olha uma aqui Olha uma aqui Olha a Gilberto Olha a Cacau Meu garoto Olha aí a fera ali Olha aí Olha a fera ali Esse galera aí Está me devendo 10 reais Desde essa semana passada Olha o time do Porto Agora já vem O time do Águia Perdendo por 3 a 0 Ali o Clássico Está balando a saia Tenta fazer Opa É lateral Para o time do Porto Falta Nós estamos Uns 20 e 29 minutos Do segundo tempo Passou o Márcio a falta Já chega o Valmir Dominou Ele tira de qualquer maneira Faz neném Já vem o neném Já projetou o Tonho Tonho recebe a bola Tonho Projetou Bateu Bateu Para fora Até o pré Fora o Tonho E já vem novamente O Águia Com o Nego A bola foi lá Para cima Para o outro lado Para o Geraldo Geraldo domina Levanta a cabeça Tira o jogo Novamente aqui Para o Nego Edilson se projeta Vai dar a bola Para o Geraldo Só tem os dois jogadores Já vem a bola Ele passa E deixa a bola Ali com o Nego Achou ali o Marco Marco achou ali Agora o Valmir O Caçola Chegou o neném Tirou de qualquer maneira A bola não saiu É o Valtinho Segurou Bateu para o gol Mas não valeu Vai levar o cartão amarelo Levar o cartão amarelo Porque o jogo já estava parado E ele finalizou a partida Agora aqui o Geraldo Dominou a bola ali Tocou ali com a canhada Tocou errado Recupera o neném Não tem nada a ver com isso Já passou o Zinho Já passou o Tonho no meio Recebe a bola Vai avançando Partiu o Tonho Bateu A bola bateu Bateu para fora Faz tempo que eu vi O Águia no ataque Já veio o Marco Avançando É a marcação De Valdinho Ali o Clemson Parece que o time do Águia Já se entregou no jogo Chegou Recebeu aqui o Geraldo Achou o Marco Quero uma bola do Cidadão No gol do time do Porto Já veio o time do Águia Dominou Passou o Marco O Marco é lutador Achou o Edilson Achou o Edilson A bola foi para fora Ali o Nego Achou ali o Zinho Zinho achou O Nego novamente o Tonho Olha o Tonho Chega Epa meu Deus do céu Chega o Petinho Dominou a bola Viu o Nego E achou o Gilberto E o Porto está classificado para o final Porto e Matuta Aqui é nós É o Porto show Eu disse no primeiro tempo Se nós fizéssemos um Nós fazíamos três ou quatro Parabéns Parabéns para o time do Porto Nós não Deus Glória a Deus Muito bem meu garoto Muito bem E aqui encerra Essa grandiosa Transmissão Dessa grandiosa Semifinal Do veterano Do rancho Aqui de Cachoeirinha